Mais ou menos assim, passe pra gente a ideia de mais ou menos quantos animais vocês acham que morreram aqui em Santo Antônio? Porque eu soube que o governador Mangabeira tá na mesma situação também, né? Viu, Léo? Na verdade é o seguinte, a gente tem um polo, a vírgula aqui em construção de feira, o governador Mangabeira, Santo Antônio e Jesus, são 12 empresas na Bahia, e o apanhado que a gente fez de ontem pra hoje, eu te mandei a matéria, foi 50 mil aves já mortas, fora o prejuízo da não alimentação, né? Porque a ave já não tá ganhando peso, então, isso aí, hoje na cadeia aí, só aqui em Santo Antônio e Jesus são mil empregos, ave grã e ave vip, são mil empregos. Que o setor gera, né? Que o setor gera, diretos. Diretos. Isso, diretos. A gente colocando aí integrados e indireto aí, você dobra. E assim, e não é Santo Antônio só, né, Nando? Não, a gente tem construção de feira hoje, que é o maior polo, hoje aí você pode botar aí, totalizando aí 6 mil empregos, né? Eu tava agora conversando com o Dario da Gujão, o Olímpio da Vigro, tá todo mundo muito apreensivo, muito apreensivo, porque é o que eu tenho falo e repetido, nós somos solidários e sensíveis à causa, né? Chegou um momento que realmente tinha que dar um basta, mas é necessário que o movimento e qualquer movimento seja sensível a situações, a setores que não suportam, né? Vai ser uma quebradeira. Então, tem alguns setores que estão sofrendo muito, o setor de hortifrute, né? E o setor de avicultura, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de bem-estar animal. É questão de... tem várias coisas envolvidas, é questão de meio ambiente. Hoje mesmo foram 50 mil árvores mortas. Vai jogar onde? No lixão? Vai jogar onde? Entendeu? Porque até... Então é uma situação... Até pra vocês tirarem e jogar vai afetar, quer dizer, também até os veículos de vocês também pra movimentar, né? Pra... O pouco que tem pra abastecer... Exatamente, então... Exatamente, então a gente é a favor do movimento. Claro, o frango congelado, os carros com o produto pronto, estão parados. A gente não quer, porque a gente é sensível. Tem que dar um basta. Agora, tem... a ave não espera. É igual o filho não espera, né? A precisa se alimentar. Então a ave, se passar dois dias, tem imagens que são chocantes. É ave comendo ave por falta de alimento. Entendeu? Então, é realmente chocante e a gente tá muito preocupado. Se o cenário não tiver uma reversão aí em dois, três dias aí, a gente não sabe o que vai ser do setor. Inclusive, eu vou te passar agora um... Nós juntamos aí a todo o grupo, são doze frigorifos junto com a associação. Fizemos um vídeo aí pra tentar sensibilizar. E aí eu vou te passar esse vídeo com algumas imagens, que realmente são imagens fortes. Já de hoje, de ontem e hoje. De ontem e hoje. Agora, Nando, você me falou mais cedo que tentou, que conversou com o secretário de Segurança Pública no sentido de arrumar alguma saída, de escoltar, de... E aí, qual foi o... O que é que eles sinalizaram? O que é que o pessoal chegou a falar? É... Ô, Léo, a gente tá muito sensível a resolver a coisa de maneira pacífica. Eu jamais vou querer que um caminhão meu saia escoltado com risco, não. A gente é sensível ao movimento. O que a gente quer agora é uma sensibilidade ao movimento para o nosso setor. É um setor hoje que emprega muita gente. É um setor hoje que tá... Não desconsiderando os outros setores. Mas a nossa indústria, por exemplo, Léo, tá parada. Não tem problema. Vamos parar. Mas as aves não esperam. É a ave viva. Se eu lidasse com qualquer outra atividade, eu estaria parado. Eu estaria fechado. Eu tava até lá com ele. É solidário. Né? Mas tem setores também que precisam ter uma sensibilidade. Tem setor de hortifrutis, né? Que não espera. Tem banana por descendo. Então, é necessário que o movimento tenha essa sensibilidade. E eu tenho certeza que eles vão ter essa sensibilidade porque são pessoas de bem. São pessoas lutadoras. São pessoas... Nós temos carreteiros, temos caminhoneiros, temos motoristas. E vivemos também do transporte. E são pessoas de bem. São famílias. E a gente tem certeza que eles vão se sensibilizar pra esses setores. E o nosso setor é um desses. É um setor sensível. Sensibilizar pra até que fortaleça o próprio movimento. Entendeu, Léo? É, né? Até porque eles, as famílias deles também... Quer dizer, o pessoal vai ser prejudicado também, né? De alguma forma. Por essa própria ação, né? Exatamente. Se não houver... Exatamente. Se não houver essa sensibilidade. Mas, Léo, são imagens fortes. Eu saí de um galpão à tarde que eu saía aterrorizado. Você tá andando com frango... Frango comendo frango, morto no seu pé, assim, sabe? E você vê uma cadeia produtiva que tanto a gente trabalhou pra chegar ao índice de desenvolvimento que a Bahia chegou. E você vê o trabalho se perder do dia pra noite, sabe? É de cortar o coração, né, Nando? É de cortar o coração. São, como eu te falei, são mil empregos. Hoje eu saí lá da Vigrã e disse, ó, orem. Vão orar. Porque o que resta agora pra gente é orar. E hoje eu te digo, eu tenho certeza que eu tenho 400 colaboradores lá orando, nesse momento, pedindo sensibilidade e que Deus ilumine os caminhos de todos pra que tenha uma saída positiva, principalmente pro Brasil, né? E que é o que a gente precisa, né, Léo? É, tem setor, tem gente aí, Nando, que tá falando. Olha, a gente aguenta aqui mais dois dias, três dias. Então, no caso de vocês aí, não tem mais como esperar. Já chegou o limite aí. Não, 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 já tá, já tá, a gente já tá, já tá na lama, literalmente. O galpão, que é o lugar que as aves, as aves vivem, que as aves ficam no seu ciclo, virou lama, Léo. Virou lama. É ave comendo aves. Tem vídeos que são chocantes. Eu tô, eu tenho, eu presenciei hoje mesmo num galpão, é frango comendo frango. É, realmente é terrível, por falta de alimentação. Tem galpão que já tem dois dias sem comer, entendeu? É, rapaz, que situação. Nando, obrigado aí, viu, pelas informações. Tá bom, meu amigo. Eu vou jogar aqui no site e vou reproduzir aí também, qualquer coisa nova aí, por favor, nos mantenha informado, viu? Tá, tá bom, Léo. Como eu te falei, só fechando, somos solidários ao movimento, compreendemos a situação que o país chegou, mas é necessário e fundamental que o movimento seja sensível a alguns setores que não pode esperar, né? E a gente tá falando de ave, ave não espera, tá lá, precisa se alimentar. Então, o que a gente quer apenas é que o alimento chegue até a ave. Do galpão pra frente, a gente para, não tem problema nenhum. Vamos abater, vamos esperar. Mas a gente precisa que pelo menos as nossas aves se alimentem e a gente consiga fechar o ciclo dela, porque os prejuízos podem ser irreparáveis. Tá ok. Nando, o teu nome correto é Luiz Fernando de quê? De Souza Filho. Luiz Fernando de Souza Filho, né? Tá certo, Nando. Rapaz, obrigado aí.